Leonardo Silva Revisorio 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 Leonardo Silva Revisorio 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 Mamileiros e mamiletes! Bem-vindo ao TEDx! Não é o Mamilos, mas é quase. Tão bonito o evento, tão bonitas as pessoas. A gente colocou ao ar ontem, no final do dia, um podcast sobre fracasso. E eu pedi pra ter o V2 semana que vem pra eu contar o que eu fiz aqui. Eu faço podcast por um motivo bem interessante, não ter que mostrar a minha cara. Então, como a gente teve palestrante aqui que trouxe música, trouxe som, eu vou pedir pra vocês fecharem os olhos e apenas ouvirem a minha voz. Pode ser? Bom, eu tenho pouco tempo pra contar uma história enorme. Bom, o Mamilos, a gente se denomina jornalismo de peito aberto. E aí eu vim contar pra vocês qual é a nossa perspectiva quando a gente diz isso. O Mamilos começa em 2014 e, na época, tinha um meme famoso, né? Mamilos, mamêmicos, membro, não, né? Porque a gente nem achou que ia fazer sucesso e colocou o nome de meme num programa que hoje ninguém mais conhece o meme. Então, a gente ressignificou esse nome por uma coisa que passou a fazer muito sentido pro Mamilos. Mamilos alimentam, mamilos são polêmicos, mamilos são tabus que precisam ser desnudos. Então, é esse tipo de conversa que toda semana a gente leva pras pessoas. Pra atingir esse peito aberto, essa ideia, a gente conectou a nossa conversa um slogan, tá? Pra gente ter um rumo, sempre olhar praquilo. Nós estamos mais preocupadas em criar pontes do que em provar pontos. Nós estamos mais preocupadas em criar pontes do que provar pontos. O que isso quer dizer? Bom, começa pela escolha dos temas. Quando a gente vai escolher um tema no Mamilos, a gente entende, hoje em dia, que tá tudo muito inflamado. A gente lê uma notícia e fica horas ruminando aquilo, e faz muito mal porque a gente tá vivendo muito na cultura da indignação. Eu vivo indignado, eu vejo aquilo e fico indignado, eu leio isso e fico indignado. Não dá tempo de eu curar essa inflamação pra vir outra indignação e me deixar indignado. E a indignação, ela suga a sua energia e você fica tão exausto e chega no final do dia e você acha que nada vale a pena. A gente decidiu fazer um jornalismo anti-inflamatório. Então, a nossa conversa vai justamente pra narrativas restaurativas e um jornalismo de paz. O que isso quer dizer? A gente evita incitar qualquer tipo de discurso de ódio, discriminação e violência. Uma outra coisa que a gente aprendeu muito rápido no Mamilos, é que quando a gente foca em indivíduos, as pessoas tendem a acreditar que eliminando o indivíduo a gente elimina o problema. Dentro dessas narrativas restaurativas, nós entendemos que era importante aprofundar a conversa pra conversar sobre a infraestrutura, sobre a sociedade. E quando a gente traz as pessoas pra esse convite de pensar mais intenso, elas entendem com compaixão a necessidade da mudança do todo. Isso aconteceu em episódios, muitos episódios, mas alguns específicos. Eu lembro muito quando aconteceu o assassinato da Marielle, e todo mundo focava muito no assassinato em si, e a gente decidiu trazer uma conversa sobre direitos humanos. O que é, afinal, direitos humanos? Porque era a forma que nós entendemos de perpetuar o discurso que a pessoa que nós acabávamos de perder trabalhava tanto pra fazer. E foi nesse tipo de discurso que a gente começa uma narrativa restaurativa. Isso significa pensarmos juntos caminhos pra melhorar. Pra que chegue no final do dia, a luz esteja acesa e vocês possam ver. E quando a gente vê, não dá pra desver. Não dá pra arrumar tudo, mas a luz já foi ligada. E a partir do momento que a luz foi ligada, a gente começa juntos a entender como a gente pode se movimentar pra organizar. Então, os temas têm sempre esse recorte da polêmica, não pela polêmica, não pra lacrar. O Marminos é antilacratório. A gente conversa pra conectar, pra mostrar a nossa humanidade, pra mostrar que tem gente envolvida. A segunda coisa que a gente faz no Marminos, pra ele ser um jornalismo de peito aberto, é se abrir pros convidados. Os convidados no Marminos, e a gente já passou ali com muitas pessoas, são sempre pessoas que têm algo de importante pra dizer. Mas tem um outro pressuposto pra sentar na nossa mesa. São pessoas interessadas em ouvir. É sempre esse recorte quando a gente vai fazer um convite. Pra pessoas que são curiosas e pra pessoas que querem expor o que acreditam. Como o recorte aqui já foi feito pra gente trazer essas pessoas, é óbvio que elas já vêm com o pressuposto do programa, que é sentar numa mesa e conversar sobre fatos, trazer percepções e inspirar para soluções. Então todo mundo que vem, já vem muito preparado pra isso. E mesmo pessoas que em outros canais, a gente acaba assistindo essas pessoas com um discurso mais enfático, quando chega no Marminos, elas sempre estão muito dispostas a conversar e também a ouvir. Essas pessoas não representam Cris e Ju. Elas representam muito mais do que isso. Elas representam a pluralidade de visões sobre o mesmo tema. E é aí que a gente traz um monte de pessoas pra mesa que falam muitas vezes coisas que particularmente eu, Cris, não acredito. As pessoas já viraram e falaram assim, vocês fazem algum treinamento pra não dar um soco na cara da pessoa quando ela fala um absurdo? Não, a gente não faz um treinamento. Mas a gente faz um exercício verdadeiro de curiosidade pelo outro. De ouvir o outro pra entender de onde ele tava olhando que eu não percebi. Qual é a trajetória dele que leva a acreditar em algo tão diferente do que eu acredito? Então, esse recorte dos convidados sempre trouxe pessoas muito interessantes pra mesa. Mas aí a gente tem um outro sentido pra fazer o jornalismo de peito aberto, que somos nós, eu e a Juliana. Quando a gente senta ali, a gente senta realmente com um olhar de curiosa e de exploradora. A cada semana a gente faz um mergulho e sai falando outros idiomas. Fazer um programa sobre gordofobia, fazer um programa sobre vacina, fazer um programa sobre greve dos caminhoneiros, nos leva a visitar universos que a gente nunca tinha ido antes. A nossa desconstrução tá na mesa. O nosso questionamento sobre as nossas verdades tá na mesa. E é esse convite que a gente faz pra audiência. Querem explorar conosco? Querem ser curiosos conosco? Querem complementar conosco? E é essa a mediação. E é essa a nossa vulnerabilidade exposta pra vocês. Porque às vezes não dá certo. Porque às vezes a gente chama uma pessoa pra participar, que tem um currículo incrível, mas chega lá e não rende tanto. Tem outra pessoa que a gente conversou, não pareceu muito, mas era o que dava pra fazer dentro daquela hora, daquela semana, naquele tema. Chega lá, a pessoa abre a boca e sai em pássaros. Então, essa imprevisibilidade da conversa tá presente na mesa e expõe a nossa vulnerabilidade. Então, a gente já chorou. Eu já chutei a mesa e perdi uma hora de gravação de madrugada e tive que olhar pras pessoas e falar vocês podem gravar de novo comigo? E a gente tem bem mais sorte que juízo, porque as pessoas topam. Eu costumo falar que a gente é doida, mas tem muito mais maluco por aí. Gente que é desembargador, médico, jurista, estudiosos, que simplesmente recebem uma ligação de umas garotas que se dizem podcaster e fazem um programa chamado Mamilos e se dispõem a ir conversar. Então, cada vez que isso acontece, cada pequeno milagre que acontece toda semana, a gente percebe que na nossa sociedade, no Brasil, tem muita gente querendo conversar. Tem muita gente querendo entender como pensa e colocar também o seu ponto de vista. E isso vai para o terceiro ponto, que é a nossa comunidade. A gente faz um jornalismo dito colaborativo porque é a audiência que é o nosso dedo no pulso. São essas pessoas que toda semana escutam o programa e as pessoas falam, mas Mamilos, que nome estranho, o que é isso? Não, não quero saber, me dá aí, ouve. Essas pessoas também entram em contato e complementam o conteúdo de uma maneira única. Uma experiência muito recente, a gente fez um programa sobre pornografia e, de novo, voltando na vulnerabilidade, a gente não conseguiu formar uma mesa tão plural quanto a gente gostaria de ter formado, com muitos pontos de vistas. Mas, na semana seguinte, uma ouvinte escreveu um contraponto deste tamanzinho que dá para perceber que ela ficou um tempo ali elaborando aquilo e ficou tão bom que a gente entrou em contato com ela, ela pediu para ela mandar isso como áudio, voltou no programa, editou e incluiu o contraponto dela para o conteúdo ser mais plural, mais diverso, mais restaurativo e trazer outros pontos de vista. O que a gente faz é muito legal, mas o que as pessoas fazem com Mamilos é infinitamente mais legal. Então, a gente faz um programa sobre os desafios da democracia e recebe um e-mail de um ouvinte do interior de Goiás que está fazendo psicologia e trabalha fixando outdoor, falando eu vou entrar hoje na faculdade disposto a reabrir o Grêmio, porque a gente precisa sentar e conversar sobre melhoria na instituição. Lágrimas. Semana seguinte, a gente faz um programa sobre pagando os impostos demais, uma mega discussão técnica, chega um e-mail de um ouvinte falando vou ouvir esse programa e vou separar do meu marido. Espera aí, me explica como que você chegou aí. Então, ele sempre, ele tem pontos de vista muito diferentes sobre como a gente vai construir uma sociedade mais justa. E eu acabei descobrindo que eu sou muito boa com dinheiro. Eu quero a minha independência. É isso que a gente recebe toda semana. Eu choro toda semana. As pessoas falam, ah, eu chorei ouvindo você. Eu falo, não, eu também chorei. Tá tudo bem. São esses temas com esses convidados, com o nosso desejo de conectar com essa comunidade que a gente faz jornalismo de peito aberto. E a gente faz isso porque nós acreditamos nas pessoas, nas conexões e nas pontes que nós vamos construir. É para isso que a gente está ali para mediar. Não dá para ser isento. Isenção é uma mentira, ela não existe. Mas dá para ser honesto intelectualmente. E trazer pessoas com pontos de vista diferentes num espaço sem animosidade para que cada um possa expor o seu ponto de vista. Porque a gente acredita na inteligência dessa gente que está ouvindo. E que vai ouvir pontos diferentes e vai sair dali e criar o seu próprio ponto de partida. Então, a gente não dá verdades prontas. A gente dá curiosidade, pesquisa, interação e conexão. Isso é jornalismo de peito aberto. É isso que a gente tem convidado as pessoas toda semana para fazer. Porque a gente entende que são nessas conversas restauradoras que nós vamos nos conectar e nos encontrar enquanto pessoas. Tem choro, tem chute na mesa, tem voz ruim, tem... mais o quê? Tem muito e-mail bom para ler. Tem muita gente bacana para conversar. E isso restaura a nossa fé no lugar que a gente está todo dia e nas pessoas que estão ali toda semana ouvindo. Isso é o Mamilos. Essa é a mensagem de criar pontes mais do que provar pontos. Isso é o que a gente faz toda semana nos últimos quatro anos. Há quase 190 programas. Com mais de 400 convidados já passando pela mesa. Mais de 300 minutos de gravação para mais de 150 mil pessoas a cada episódio. Esse é o nosso jornalismo de peito aberto. Obrigada.